Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha que linda pessoal, uma das minhas orquídeas ela está plantada num pé de ameixa e ela está toda florida essas orquídeas que estão plantadas em árvores, pessoal, eu não faço estresse hídrico e nem faço adubação a própria natureza se encarrega disso aí eu só faço a rega normal e olha quanta flor essa orquídea deu muita flor, pessoal olha que espetáculo incrível essa é daquela orquídea mais simplesinha mas é uma boa opção aí para quem está querendo começar o cultivo aí de orquídea porque é uma plantinha bem resistente e de fácil cultivo aqui do outro lado também tem floração ela é uma orquídea que ela se multiplica aí muito rápido então será muito rápido aí, pessoal olha que linda a floração muitos conhecem aí como orquídea olho de boneca esse dendobro eu vou ter mais orquídea ali em outra árvore que também está em floração uma bela floração e vou mostrar para vocês aí olha que perfeição, pessoal que coisa linda ela deu muita flor, muita, muita flor tem alguns botões ainda para abrir e ela fica nessa árvore aqui, pessoal ela pega aí um solzinho filtrado bastante claridade aí e esse é o segredo para a orquídea florir pelo menos é essa daqui, né todas elas, mas essa daqui precisa de um pouquinho mais de claridade que é o dendobro e se ela não tomar aí essa claridade aí suficiente ela não consegue florir aí então também deixo essa dica aí para vocês se você tem orquídea aí e tem alguma árvore aí no seu quintal coloca ela na árvore aí que você vai ver bastante floração lembrando aí que tem que ser um solzinho aí filtrado, pessoal por isso que eu coloco elas na árvore porque ela não suporta aí o sol direto queima as folhas aí, desidrata a orquídea então ela necessita da claridade aí bastante claridade para florescer mas não pode ser o sol direto aí na planta aí e olha que espetáculo muita floração, muito linda aqui eu vim mostrar para vocês que essa é uma outra cor mas também é um dendobro e ela acabou tomando uma chuva aí aí já começa a ficar um pouquinho feia aí a floração mas tem floração aqui que está abrindo agora os botão e eu já vim mostrar para vocês para não perder essa floração essa orquídea também, pessoal ela está na árvore e essa daqui ela está bem grande ela gostou muito desse lugar aqui quando eu comprei ela ela veio no vasinho e eu tirei ela do vasinho e já coloquei ela na árvore e ela se desenvolveu super bem olha o tamanho dessa orquídea muito grande já está vindo mais broto e nessa daqui eu uso o vitagold, pessoal quando sobra um restinho que eu jogo nas outras orquídeas e eu acabo jogando o restante aqui nessa essa daqui é uma outra cor, pessoal e eu vim mostrar para vocês que essa daqui já é o segundo ano que ela não dá muita floração e eu creio que é porque ela está pegando bem menos claridade que a outra aí ela está nesse toquinho aqui eu vou ter que fazer o replante dela e trocar ela de lugar onde ela pegue mais claridade para estar florescendo no próximo ano essa daqui também, pessoal eu uso o vitagold nela já mostrei ela aí no canal quando ela começou a floração e ela também está no toquinho ela está com umas manchinhas aí porque ela também tomou chuva aí aí fica com essas manchinhas nas folhas aqui, pessoal é outra que ainda vai florir ela também é um espetáculo ela é rosinha e amarela se eu não me engano assim que ela abrir os botões eu já venho mostrar para vocês ela também está no tronquinho e depois da floração aí eu vou fazer uma nova adubação nela aí eu adubo as minhas orquídeas também com osmocote e torta de mamona aqui tem uma que ainda não abriu a floração mas assim que abriu eu venho mostrar para vocês ela é todinha branca, pessoal e dessa vez ela veio mais floração que o ano passado também está no toquinho e é isso aí, pessoal vou deixar vocês mais um pouquinho com a floração aí e vou finalizar esse vídeo um forte abraço para quem ficou até aqui não se esquece de se inscrever no canal compartilha deixa o like ativa o sininho para ficar por dentro aí das notificações para o YouTube te avisar aí quando tiver um novo vídeo aí no canal e até o próximo vídeo, pessoal